Fala na ação azul novas notícias do Cruzeiro, novo patrocinador e mais, antes de irmos para as notícias, deixa o like e se inscreve, para não perder nenhum vídeo. Mais patrocinador, após garantir o acesso e conquistar a Série B, o Cruzeiro está perto de ter uma novidade para a temporada de 2023, segundo informações do jornal O Tempo. Trata-se de um patrocínio máster com a cervejaria Heineken. Segundo o veículo, o vínculo entre as partes já estaria fechado. A ESPN consultou fontes ligadas ao Clube Mineiro, que negaram a informação, contudo, e afirmaram não haver negociações com a Heineken. Na Informações Deu a Tempo, com Ronaldo Fenômeno como garoto propaganda do negócio, a raposa embolsaria cerca de 20 milhões de reais por temporada. Como o Cruzeiro ainda tem acordos com outras empresas em vigor, a Heineken só seria anunciada após o fim do Brasileirão da Série B. Desde a chegada de Ronaldo como acionista majoritário da SAF, o Cruzeiro tem ido ao mercado em busca de parceiros dispostos a investir no clube e arrumar as dívidas, que ultrapassavam a casa de um bilhão de reais. De acordo com o tempo, a figura do ex-atacante teria sido fundamental para que a marca global de cerveja se dispusesse a fechar o acordo com o Clube Celeste. Processo. A Justiça deferiu os pedidos de Léo e condenou o Cruzeiro a pagar 13 milhões de reais ao atual zagueiro da Chapecoense, que passou pelo Clube Mineiro entre 2010 e 2021. O Departamento Jurídico Cruzeirense pode recorrer da decisão, publicada nesta terça-feira. A quantia total diz respeito a salários e FGTS não pagos, além de um acordo que foi feito entre as partes pela rescisão, ano passado, e descumprido pelo Cruzeiro. O valor é dividido da seguinte forma, salários atrasados e demais verbas descritas no termo de acordo, 9.644.694,57 reais, o FGTS não depositado, 1.030.427,30 reais, a indenização de 20% sobre o FGTS, 313 reais. 965,14, e a multa de 20% por descumprimento do acordo, 1.928.938,91 reais. Léo ingressou com a ação em agosto deste ano, citando o Cruzeiro Associação e a SAF, cuja 90% das ações foram adquiridas por Ronaldo Fenômeno. A Justiça, no entanto, não compreende a Sociedade Anônima do Futebol como responsável pelo débito, alegando que a empresa é responsável pelas dívidas, mas com pagamentos através de repasses previstos na lei. Cabe registrar, para que não se alegue omissão, que a SAF poderá ser responsabilizada no futuro, sendo facultado ao reclamante sua inclusão no polo passivo da demanda depois de decorrido o prazo de seis anos, de forma subsidiária, o caso-se. Verifique fraude em repasses dela ao primeiro réu, associação, nessa hipótese de forma solidária, nos exatos termos da Lei nº 14.193.2021, escreveu o juiz, na sentença. Vale ressaltar que o Cruzeiro conseguiu o deferimento de recuperação judicial do clube, na primeira vara empresarial de Belo Horizonte, que, entre outras coisas, suspende execuções em trâmite. Portanto, ainda que Leo ganhe a causa de forma definitiva, após recurso do clube, ele entrará no plano de pagamento que será definido entre Cruzeiro, credores e Justiça. Deixe o like e se inscreve para não perder nenhum vídeo.